Em 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul, houve protestos. O mesmo ocorreu na Copa de 2014 aqui no Brasil. E por que não há protestos na Copa do Mundo na Rússia? Em Moscou, no dia oficial da abertura do Campeonato Mundial, um cidadão britânico até tentou se manifestar, mas não se deu muito bem. O homem foi abordado por policiais, colocado em uma viatura e levado para depô. O episódio é uma mostra de como as autoridades russas lidam com esse tipo de situação. Apesar de protestos não serem proibidos, o cartaz defendia a população LGBT, desrespeitando lei local que proíbe distribuição de informação sobre homossexualidade para menores de idade. Eles partem no princípio que, afinal de contas, se essa pessoa está na rua, a namorada com a namorada, ou o homem com o namorado, e trocam carícias, inevitavelmente ou muito provavelmente vai ter criança por ali. O que eles querem é proteger as crianças que, segundo o governo, elas não podem ver esse tipo de manifestação de carinho. Eu, por exemplo, estou aqui bem na atividade, estou bem menininha. Com isso, podemos concluir que nem toda ordem reflete a harmonia entre o governo e a população. Música Música